No dia 9 de maio de 1994, estreava na TV Cultura um dos programas infantis que entraria para a história da televisão brasileira, o Castelo Rá-Tim-Bum. Com apenas 90 episódios, a série terminou no ano de 1997, mas permaneceu sendo reprisada no canal por muitos e muitos anos e conquistou várias gerações. O programa trazia a história de Nino, um jovem garoto de 300 anos que vive em um castelo localizado na cidade de São Paulo, junto aos seus tios, Dr. Victor e Morgana, dois feiticeiros com mais de 6 mil anos de idade. Após se sentir muito solitário, o garoto decide realizar um feitiço que acabou atraindo três crianças para a sua casa, Pedro, Biba e Zequinha. Desde então, o castelo passa a receber inúmeras visitas diariamente, como o entregador de pizza Bombô e o especulador imobiliário Dr. Abobrinha. Salve, salve, meus queridos irmãos nostálgicos! Tudo bem com você? Eu sou o Max Willian e está começando mais um vídeo do quadro Curiosidades Nostálgicas. Hoje, vamos descobrir 20 curiosidades sobre um dos programas mais nostálgicos dos anos 90. Sim, estou falando de Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Então, sente-se na sua poltrona e bora pro vídeo! 1. Castelo Rá-Tim-Bum foi o programa mais caro da história da TV Cultura. Para vocês terem uma noção, apenas os 70 primeiros episódios tiveram um orçamento de 1,2 bilhões de dólares. Aproximadamente 6,2 bilhões de reais atualmente. Contudo, esse custo foi dividido meio a meio pela Fiesp e pela TV Cultura. E um dos motivos de ter ficado tão caro é que o cenário interno foi um dos únicos da TV construído em 360 graus. Ou seja, a câmera podia girar pra qualquer lado lá dentro, que ninguém nunca veria os bastidores da gravação. Além disso, outro motivo do orçamento tão alto foram os 800 figurinos usados no programa. 2. A ideia dos criadores Calambur e Flávio de Souza era que o castelo seria apenas um dos cenários do programa. A vila também, uma vila e uma escola. 3. O nome do programa seria Castelo do Dr. Victor ou Castelo Encantado. Tem até um roteiro pendurado na parede com esse nome. Mas a mudança aconteceu porque a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conseguiu um enorme retorno institucional patrocinando Rá-Tim-Bum. E por isso, quis manter o nome. 4. O personagem Nino foi inspirado na Nina, personagem do primeiro programa Rá-Tim-Bum, que morava com a boneca careca em um quarto com móveis gigantes. 5. Originalmente a TV Cultura queria criar Rá-Tim-Bum 2, uma continuação do programa de imenso sucesso exibido entre 1990 e 1992. 6. O ratinho azul que ensinava a tomar banho e escovar os dentes deveria estrelar 16 esquetes, mas por falta de grana, só foram rodados 4, cada uma ao custo de 3 mil dólares. 7. A ideia inicial era que o personagem do Caipora fosse um curupira. Mudaram de ideia? Porque seria muito difícil usar os pés invertidos em cena. 8. Tepe e Flepe eram os únicos fantoches com dublês. Versões mais simples, sem componentes eletrônicos, eram usados nas cenas em que sofriam quedas ou pancadas. 9. A dupla Tibio e Perônio Oi, Tibio, o que é isso? Isto é a moça para o nosso estudo de hoje. Foram inspirados em Duponde e Duponte, de As Aventuras de Tim Tim. Os atores Flávio de Souza e Henrique Stratter ficaram tão iguais que nas gravações precisavam se mexer para conseguir identificar quem era quem dos monitores. 10. O quarto do Nino não havia sido planejado na planta original do castelo. Calhamburger só teve ideia bem depois, quando já não havia espaço no estúdio. O jeito foi encaixá-lo debaixo da escada. Por isso que o quarto era tão apertado. 11. Todos os quadros do Telekid. Porque sim, não é resposta. Porque sim, não é resposta. Foram gravados de uma vez só, em um único mês. E sempre nas madrugadas. E isso aconteceu, porque era o único horário em que o Kirona Ki, a tela verde que substituía por um fundo digital da TV Cultura, estava disponível. 12. O mal. Eu cheguei! Foi o boneco mais remodelado, antes de definirem seu visual final. Houve nove versões, em cinco materiais diferentes. 13. Os traços físicos do relógio foram inspirados no aprendizador Chacrinha. Repalha na cartola, nos óculos e na gravata. 14. O relógio e o gato pintado eram manipulados por um único ator, Fernando Gomes. Situação semelhante aconteceria com a Celeste e o Godofredo. Godofredo! Ambos interpretados por Álvaro Peterson. 15. Quando o ator Vagner Belo, o Etevaldo, morreu, ainda faltava gravar um episódio do programa. Atriz, Xiomara Schrader, não sei como falo esse nome. Ai, que burro, dá zero pra ele. Era amiga dele e entrou no último episódio como a alienígena Etc, irmã de Etevaldo. O episódio terminou com uma explicação sobre a ausência do Ete. Ele está brincando nas estrelas. 16. O programa foi tão amado pelo público brasileiro, que quando as crianças descobriram que Castelo Rá-Tim-Bum ia acabar, começaram a enviar cartas com dinheiro para o elenco, com a esperança de que eles não parassem de gravar. 17. O Castelo Rá-Tim-Bum teve audiência média de 12 pontos, a maior de qualquer programa educativo da TV Cultura. Caralho, o maluco é brabo! 18. A biblioteca do Castelo não era feita apenas de livros, cenográficos. O cenário contava com 6 mil obras reais, onde metade havia sido doado pela extinta editora Círculo do Livro. 19. Pascoal da Conceição, o ator responsável por dar a vida ao Dr. Abobrinha, ficou sabendo dos testes de elenco para Castelo Rá-Tim-Bum por acaso. Na época, ele estava dando carona para um ator, que acabou comentando sobre a oportunidade. Pascoal, então, decidiu se dar uma chance e conseguiu o papel. 20. Calvin Brewer relatou em entrevista que executivos norte-americanos visitaram os sets de gravações e quiseram comprar os direitos de Castelo Rá-Tim-Bum para exibir o programa no mundo inteiro. Mas a TV Cultura não negociou. Anos depois, em 1997, foi publicado o primeiro livro da saga Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, que contava com a trajetória de um bruxinho de 11 anos numa escola de magia. Em 2001, quando os livros já eram sucesso mundial, o primeiro filme da saga chegou nos cinemas. Para o hambúrguer, Nino poderia ter feito sucesso globalmente muito antes do bruxo britânico. Teria sido o primeiro Harry Potter. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro Curiosidades Mostálticas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. É muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, não vai embora. Assista também outro vídeo do canal. É só clicar aqui. Clicou? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui.